Música Segue, já está seguindo Pinheiros, segue a oitava igreja de BH, beleza? Pastor Jorival disse que eu podia falar, tá bom? E também você me segue lá no Instagram, arroba PR Jerem, quem está me seguindo lá? Isso, segue o mestre Hernandes, o mestre Jorival e dá uma moral, né gente boa? Olha só, seis desafios para este ano, primeiro, leia o Novo Testamento em 30 dias, quem já leu na vida o Novo Testamento em 30 dias, levanta a mão, alguns irmãos leram, quem topa a partir de hoje, 30 dias, leia o Novo Testamento, levanta a mão, você tem que ler 10 capítulos por dia, levanta alto assim, é melhor você topar desafios, do que você não topar, põe o relógio para despertar, 10 capítulos, meu desafio para mim é ler o Velho Testamento em Fevereiro, são mais de 20, 30 capítulos dia, então já comecei em Salmos, e agora já estou, vou de Gênesis a Jó, segunda vez que leio Jó este ano, então o primeiro desafio deste ano, ler o Novo Testamento em 30 dias, você devia gastar um tempo, quem são os pastores aqui, os missionários? Levanta a mão por favor, missionários, você devia gastar um tempo intenso todo mês, em Lucas e Atos, você lê Lucas e lê Atos, porquê? A empolgação com a pessoa do Senhor Jesus, e a empolgação com a ação do Espírito Santo, vai fazer seu coração queimar, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, Lucas e Atos, Lucas e Atos, Lucas e Atos, a empolgação pela ação poderosa de Deus em sua vida, vai fazer você mudar, Segunda coisa, ore globalmente, adote um país para orar, quem tem um país que ora por ele, toda semana, levanta a mão, você tem um país, levanta a mão, você precisa adotar um país para orar, mas adotar e aprender sobre o país, meu país deste ano é o Afeganistão, é o Paquistão, agora toda semana, eu abro o mapa do mundo, e vou lendo e orando, país por país, se você não decide orar globalmente, você só ora pelos seus problemas, abençoa minha família, abençoa minha saúde, que a gente tenha dinheiro, que os filhos arrumem emprego, casem e vivam bem, sua oração é a oração do seu umbigo, você e eu precisamos pegar a agenda de oração do reino, pegar a oração, a oração, como disse Lutero, você tem que orar a Bíblia inteira, salmos são orações, mas você pega as bem-aventuranças e começa a orar dizendo, Senhor me dê um coração humilde, Senhor me dê um coração puro, Senhor me dê um coração manso, Senhor me ajuda a descansar, quando perseguido, sem dizer mentira, você precisa ler a Bíblia, e quando você ver um filme, ou ouvir uma notícia na televisão, você aproveita e ora por aquele país, por aquela situação, porque nossa vida no reino é falar com Deus, e deixar Deus aí, ore globalmente, quem não tem um país e vai escolher um país, levanta a mão, Senhor vou escolher um país, você sabia que a Colômbia é um dos países que mais persegue cristãos no mundo, a Colômbia, que vizinho, então adote um país, procure descobrir se lá tem um missionário, tenta entender o país, olha quais são as pautas políticas, econômicas, espirituais daquele país, descubra, o Paquistão por outras razões, eu já sabia, mas o Paquistão tem uma igreja presbiteriana com mais de 3 mil membros, num lugar que não tem alta perseguição, agora tem uma área do Paquistão, que tem mais de 40 mil crentes evangelizantes, elas estão mais distantes do Afeganistão, e o Paquistão tem sido instrumento de Deus, para os refugiados, que estão sendo escorraçados do Afeganistão, especialmente cristãos, você deve saber disso, possivelmente é chover no molhado, quando o governo era liberal no Afeganistão, o governo autorizou que não precisava constar na carteira de identidade, nada, eles podiam inclusive dizer que eram cristãos se quisessem, vários crentes, por testemunho a Jesus, trocaram todos os documentos, inclusive dos terrenos, das casas, tudo, quando a revolução talibã aconteceu, os cristãos tiveram que queimar todos os seus documentos, para não ser mortos, essa é uma pauta de oração do reino, primeiro ler o Novo Testamento em 30 dias, é apaixonar pela Bíblia, segundo orar globalmente, terceiro, doem com generosidade toda semana, toda semana você pode doar mais, não estou falando de dízimo aqui na igreja, dízimo para crente, não discute, esses boboques que ficam escritando, isso tudo é avarento, tudo é avarento, o crente não discute isso, o crente discute como é que ele vai aumentar para 90%, obrigado, quer uma pose? Não, você pode doar, você pode doar, você começa hoje, ou na volta para casa, você tem roupa para doar, sapato para doar, e livro para doar, e um punhado de tralha lá para doar, a tralha não, joga fora, e não dá de presente a tralha para os parentes, tem uns bibelô que você não quer, a aniversidade de minha cunhada eu vou dar para ela, isso é lixo, alivia a carga, alivia a carga, alivia a carga, alivia a carga, você pode doar um mimo, pode dar um pix para alguém, um missionário, às vezes um irmão da igreja, irmão, estou mandando 60 reais, aí para você fazer um lanche com sua esposa, menino, às vezes você diz assim, o cara não precisa, nós não estamos falando de quem precisa, nós estamos falando de generosidade, surpreender, colocar um riso, em alguém, deixar a pessoa mais empolgada, você que sabe fazer bolo, torta, você que sabe, você que costura, você que tem uma loja, eu sei lá, Deus está te falando, nós precisamos viver, irmãos, o Evangelho, para empolgar as pessoas, precisa dar bom dia, sem ninguém responder, você e eu devemos orar com todo mundo, se der tempo, se não der, você ora no coração, terceiro, cresça em generosidade, esse ano, quarto, coopere para levar alguém a Cristo, quarto desafio, coopere para levar alguém a Cristo, ah, mas eu tenho que fazer um curso de Evangelismo, isso é uma idiotice, eu não estou preparado, isso é o diabo, ninguém está preparado para ganhar uma para Jesus, quem está preparado é o Espírito Santo, então você não sabe, como é que o Espírito vai agir, você pode usar quatro leis, você pode usar cinco leis, você pode pregar cem leis, entendeu? Fale de Jesus, convida a pessoa para ir no culto, esses dias, uma senhora falou comigo, perguntei, cadê o seu ex-marido, a divorciada, e eles estão conversando, eu falei, não veio hoje não, mas ele veio, uns três, uns três domingos seguidos, ela disse, que ele só vem se eu convidar, e eu falei, não vou convidar, eu falei, menina, não atrasa a sua vida, convida o jaburu, vai que é o dia de Deus, na vida dele, convide ele, olha, converteu, a mãe, de um dos nossos pastores, quando ele era jovem, drogado, perdido, 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 passou o Bruno, nosso pastor de crianças, de juniores, tatuado, sustança, nerd, pois ele converteu, e a mãe dele impressionou, que ele converteu, e ele falou com ela, vá comigo a igreja, ela disse, só vou se você me pagar uma cerveja, ele falou, pago, pois ela não foi no culto menino, foi a tomar cerveja, para ver se o crente ia pagar, no culto manifestou o espírito imundo nela, depois que ela foi liberta, ela voltou ao normal, e disse, agora é a hora de pagar a minha cerveja, e ele pagou a cerveja, e falou, vamos de novo mãe, domingo, se a senhora quiser, pago de novo, menino, aí o cara da cabeça, está vendo, o pastor Jeremias, pregou no congresso de avivamento, que a gente evangeliza, pagando cerveja, ah, pelo amor de Deus, Dona Sandra, faleceu o ano passado, minha ovelha do coração, que mulher que ajudou a restaurar casais, você não tem ideia, o que Deus vai fazer, fala com os meninos, eu pago a pizza depois do culto, vamos embora no culto, pai, mãe, se você não levar seu adolescente no culto, ele não vai sozinho, você tem que levar, você tem que levar, e você tem que incentivar o povo da sua igreja, levar as crianças à escola bíblica, senão eles não vão, e você sabe que na pandemia, os pais novos saiam, para passear com a criança, e agora que as igrejas estão voltando, as crianças não querem ir, porque eles querem ir passear, como era, para as, batalho irmão, coopera para ganhar alguém para Cristo, ninguém ganha uma pessoa para Cristo sozinho, está bom, o cara fala assim, falou comigo, o pastor Jeremias, o senhor que me ganhou para Jesus, é irmão, como é que foi isso? não, porque alguém me convidou, e eu fui ao culto, ó, alguém me convidou, e eu fui ao culto, então não tem nada a ver comigo sozinho, aí tem o pessoal que cantou, e tem o pessoal que orou, e tem os diáconos, e os, acolhedores que receberam, e tem a tia que orava, e tem o vizinho que orou, e tem o cara que fez esse banco, e tem o outro que pagou para fazer isso, como é que a gente ganhou alma para Jesus sozinho? você precisa melhorar a sua cabeça, então, aí, o pregador prega e diz, ganhei tantas almas para Jesus, é muita soberba, pelo amor de Deus, o trabalho de ganhar as vidas, é do corpo, é da igreja, todo mundo coopera, todo mundo coopera, e você sabe, eu chego para pregar aqui, é porque milhares trabalharam, para eu enxergar aquilo, até o cara que não acredita em Deus, e que é contra o Evangelho, ajudou, o piloto, ateu, o seu Zé, dono, do lugar que eu estou hospedado, e eu não sei, quem fez essa blusa é crente, melhora a sua cabeça, acerta um parafuso aí, assim ó, quinto, primeiro, lê a Bíblia toda, lê o Novo Testamento em um mês, quem vai, levanta a mão de novo, segundo, orar globalmente, adotar um país, quem vai de novo, terceiro, eu vou crescer em generosidade, levanta a mão, assim alto, deixa eu te dar mais uma dica, sobre generosidade, generosidade, não é se você tem dinheiro, é se você tem coração, porque todos vocês, ou quase todos, já experimentaram, você ganha uma quantidade de coisas, e dá tudo, o que você ganhou, você só foi intermediário, e tem um livro chamado, A Porção Dobrada, recomendo aos pastores que leiam, saiu agora, A Porção Dobrada, esse homem, ele diz lá assim, eu pus o meu coração, toda vez que eu ganhar um presente, eu dou um presente, menino, ainda não cheguei lá, mas eu estou com isso no meu coração, toda vez que eu ganhar uma coisa, eu dou uma coisa, ou então, vou dar duas, você vê como é que Deus é mimo, um irmão ontem, veio aqui e me deu, dois pares de meia, para usar com sapato, pois menino, eu não tinha falado com Claudinha, Claudinha precisa comprar, meia preta para mim, para me usar com sapato, eu não conheço o irmão, falou, pastor, o senhor não vai ficar constrangido, eu menino, estou orando, estou falando com minha mulher, nem estava orando por dois pares de meia, e você em São Paulo, ouviu a conversa nossa, você está lá dentro da minha casa, põe no seu coração, toda semana, eu vou convidar alguém para ir no culto, toda semana, eu quero cooperar para ganhar alguém para Jesus, dou em Novo Testamento, dou em folheto, convide uma pessoa para uma live, convide para participar de um culto, convide, inscreva-se no canal da sua igreja, ajude a sua igreja, e quinto, comprometa-se a ficar um ano na sua igreja, não é que eu quero que você vá embora, mas eu falei com a oitava, eu quero que você fique aqui em 2022, vou frequentar, vou orar, vou servir, vou contribuir, vou chamar meus amigos, minha igreja é 2022, é a oitava, ah, então 2023, estou liberado para ir embora? 2022 primeiro, espera 2023 chegar, porque tem gente muito ansiosa, tem gente, o que eu vou fazer o ano que vem? primeiro, vamos ver se você termina esse dia, beleza? Oh menino, dei mais pastoral do que tudo aqui, vamos embora então agora, vamos na palavra, vamos embora, primeiro Tessalonicenses, 5,19, quem está online, compartilhe, vamos fazer Pinheiro chegar a um milhão, nem o amém, nem o povo de Pinheiros, ô gente, amém, pode fazer esse amém aqui não? vamos fazer Pinheiro chegar a um milhão, vamos fazer oitava, chegar a um milhão, amém, ajuda aí gente boa, segue lá meu Instagram, viu, arroba PR Jeremias Pereira, amém, irmão, ajoelhe agora para orar por sua igreja, nós já pedimos isso, agora você vai orar por sua igreja, quem é o pastor, ora pelo conselho, ora pelos líderes, quem é presbítero, olha pelo seu pastor, pelos outros presbíteros, quem é da liderança de mulheres, ora pelas mulheres, agradece, quem é da liderança do jovem, e quem não faz nada, fala, Deus eu não estou fazendo nada, mexe com minha cabeça para mim melhorar, e ora pela igreja, pode ajoelhar? pode ajoelhar? pode, vamos orar, é o congresso de avivamento, não é irmãos? a gente fala com o Senhor, pelo fazer o que nós jamais faremos, pode orar com quem está ao seu lado, pode orar sozinho, pode orar em voz alta, você que está comigo aqui online, vamos orar, eu sigo orando com você, isso mesmo, escreve aí seu país, escreve aí, ó Senhor, grande é o Senhor, e mundinho de louvor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, a igreja, na verdade, tinha paz, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e caminhando, no conforto do Espírito Santo, crescia em números, perto está o Senhor, de todos aqueles que o invocam, de todos que o invocam, em verdade, porque Deus tem dito, não o deixarei, jamais o abandonarei, por isso podemos dizer, com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto eu não temerei, o que me pode fazer, um simples mortal, lembrem-se dos seus líderes, que lhes ensinaram a palavra, em Roraima, em Boa Vista, lembre-se, pensem em todo o bem, que você recebeu da vida deles, Monte das Oliveiras, em Botucatu, ó Senhor, Massandra, Silane, Senhor, nós oramos pela região norte, nós oramos pela nossa igreja, no Amazonas, no Acre, Roraima, em Rondônia, oramos pelo derramar, do Espírito do Senhor, oramos pela igreja, no Maranhão, oramos pela igreja em Piauí, Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, alcance o Acre, em nome de Jesus, oramos Senhor Deus, pela igreja, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba, ó Deus, oramos pela igreja, em Sergipe, nas Alagoas, Senhor, visita o nosso povo, segundo a Tua misericórdia, oramos por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, meu Deus, Tocantins, derrama o Teu Espírito, Senhor, nas nossas igrejas, nesses estados, segundo a Tua misericórdia, Senhor, nós oramos pela Bahia, Espírito Santo, venha ó Deus, oramos Senhor, por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Deus, dê um toque de graça, de despertamento, nas nossas igrejas, pela igreja em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, ó Deus, ó Deus, amando a Tua misericórdia, ativa nossos pastores, nossos presbíteros, nossos líderes, abençoe Santa Catarina, Senhor, aviva o coração do Teu povo, da igreja, segundo a Tua bondade, bendito seja o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 19, uma pitada, depois de tanta coisa, né? Uma pitada, sabe porquê irmão? Deixa eu falar contigo, no Congresso, você devia anotar, pouco do que os preleitores falam, e muito do que Deus pôs no seu coração, o Congresso devia empolgar você, com a volta, enquanto você escuta, você fala com o Senhor, o que o Senhor está me falando? O que o Senhor está dizendo para mim? o que o Senhor quer? A luz dessa palavra, não estou contra você anotar não, e também anotação é um problema, se você anota num papel, quando você volta, joga esse papel num canto, nunca mais, se você anota no seu, o smartphone, essas notas ficam lá, mas se você anotar o que Deus pôs no seu coração, você vai pedir a Deus, força para realizar, força para realizar, então se estamos orando, para o Espírito de Deus nos mover, Deus já te falou nessa conferência, eu só tenho certeza, e o melhor da conferência, não é, o culto, organizado, o melhor da conferência, é orar e conversar nos corredores, se você está num congresso de avivamento, e não ora nada no corredor, comece irmão, se você só está orando, quando a gente manda aqui, está mal, então se você conheceu um irmão, disse deixa eu orar por você, ora por mim, seja mais simples, peça mais oração, 1ª Salonis 100, 519, não, apagueis, o Espírito, Senhor, nós clamamos, luz no nosso coração, clamamos Senhor, que o Senhor tire os nossos olhos, da terra, e nos ensine, a viver com a cabeça, no nosso país, verdadeiro, enquanto pensamos, o nosso país, definitivo, servimos, na brevidade da vida, com a maior paixão, ensina-nos, não, apague, o Espírito, então deixa eu fazer o contraponto, renove, seu fervor espiritual, renove, um coração, que queima por Deus, pede a Deus, eu quero um coração, que queima, pelo Senhor, põe Senhor, como o Senhor fez, com Josué, Josué, lá em Zacarias, diz assim, Josué, uma tradução diz, é uma brasa de fogo, outra tradução diz, é uma tocha ardente, quando eu li Zacarias, eu falei, Senhor, o Senhor podia fazer isso comigo, lendo o livro de Isaías, diz assim, o Senhor anda, no meio dos cavalos de fogo, eu falei, o Senhor podia me pôr aí dentro, o Senhor podia me pôr onde o Senhor anda, porque o fogo de Deus, irmão, queima o que não é de Deus, por isso, Sadraque, Mesaque, Abidenco, nem o chapéu queimou, porque aquele fogo, não era o de Deus, o fogo de Deus, só queima o que não é de Deus, por isso, o diabo vai queimar o fogo de Deus, e todos os ateus, e todos os incrédulos, você ora e pede a Deus, em vez de ficar discutindo, não tem batismo de fogo, não tem batismo de fogo, de água, não tem batismo de água, e o varão ali, falou que eu fui batizado por invenção, não tem nada de batismo, batista, você é uma benção irmão, você foi doce conosco, e nos abençoa, renove o seu fervor espiritual, então eu vou dar, algumas pílulas, sobre o que que mata, o nosso fervor espiritual, primeiro, o poder espiritual, é consumido, naturalmente, pelo ministério e pela vida, quando você lê primeiro, Tessalonicenses, nesse parágrafo, que começa no verso 2, diz assim, irmãos, honrem seus líderes, na obra do Senhor, eles trabalham arduamente, entre vocês, e lhes dão orientações, tenham grande respeito, e amor sincero por eles, por causa do trabalho, que realizam, e vivam em paz, uns com os outros, a dinâmica da liderança, esvai nossa energia, e nossa energia espiritual, o trabalho, a lida, com o casamento, a lida, com os filhos, a lida, com o ministério, que você tem, a lida, com ensaios, a lida, com o planejamento, que a liderança, tem que ter, que o empresário, tem que ter, irmãos, os que trabalham, entre vós, e vos presidem, a própria vida, e o próprio ministério, drena a energia espiritual, da gente, e ficamos então, impacientes, ficamos nervosos, brutos, boca dura, passamos a operar, na carne, e na memória, do que Deus fez ontem, então, muitas vezes, a semelhança de sanção, pensamos assim, eu vou me levantar, naquela força, mas não tem mais, não é que o espírito, foi apagado completamente, porque você e eu, sabemos, que se você, é nascido de novo, a chama acendeu, no seu coração, você pode ser, de pinheiros, da oitava, religioso, o religioso, cai no pecado, e ele não sente tristeza, mas se você, nasceu de novo, e você está no pecado, você está encrencado, porque o Espírito de Deus, não te dá folga, então, a chama está miudinha, já tive mais, já, mas o desgaste, da vida, do ministério, o corre-corre, prepara-se a irmã, arruma isso, e aquilo, quer mudar uma coisa, na igreja, é barrado, por liderança, por donos de igreja, por, famílias, que querem mudar, mandar, não é nem mudar, eles querem mandar, que é, fazer do pastor, e da mulher do pastor, a fonte de informação, mulher do pastor, acorda, gente chega e diz, eu queria que a senhora, falasse para o pastor, o irmão, o telefone do pastor, está aqui, você não é o pastor, mas eles estão te usando, para levar, conversa fiada, e machucando você, se você fizer umas dez vezes, elas vão aborrecer com você, mas depois, até hoje, Claudinha casada comigo, vinte anos, ela disse, meu bem, fulano de tal, não quero saber, se é recado, que eles deram para você, dar para mim, fala com eles, que eu tenho secretária, e fala com eles, que eu tenho meu telefone celular, que está no boletim da igreja, e todo mundo pode ter, tem problema nenhum, ter meu telefone celular, pode ter, e se o cara começar a mandar, aqueles powerpoint, aquela boberada, e fala, ô Zé, para com esse negócio aí, porque tem uma turma, que não tem juízo, deixa para lá, isso também, isso também, drena a sua energia, então por isso, e a pandemia, pressionou os pastores demais, e a liderança demais, e as más notícias demais, então sabe o que aconteceu, perdemos o lugar secreto, irmão, na pandemia, pirei, sabe o que é pirar? pirei, comecei a ter sudorés, irmão, março, abril de 2020, sentia frio, suava, quatro vezes na noite, Claudinha falou assim, isso não está normal, meu bem, falei, minha filha, porque eu estou sentindo frio, ela disse, não está tanto frio assim, falei, mas nós dois, sobre definição de frio, você não sabe, eu que sei, porque Cláudia, toda hora, está encalorado, quem é casado assim, que o marido dorme de coberta, e ela não aguenta aquelas cobertas, e quem é casado assim, que o marido gosta de coberta, e você tem horror aquelas cobertas, aí você fala assim, mas eu não quero dormir, longe de você, mas não põe coberta em mim, e eu quero dormir encostado em você, pelo amor de Deus, mas para resolver uma bronca dessa? Eu estou te falando, a vida é o vivo, se você não estiver, andando na graça do Senhor, você briga lá, quando devia estar abraçando, por causa de coberta, o desgaste da vida, vai drenando sua energia espiritual, não conversa mais com o Espírito Santo, não para mais, com Deus, porque você tem muita coisa para fazer, muita atividade, sua agenda é muito cheia, você, você virou um motor, e você não está percebendo, e aí, gente boa que está conosco online, você precisa ser reabastecido, o ministério ativo sem vida, é um fracasso, todo dia você perde, eu tive, um câncer de próstata, me levaram para tratar com um homem em Goiânia, mas já tinha feito a biópsia, e esse homem, ele nunca tinha me visto, ele falou com o médico, o amigo dele que me levou lá, e disse assim, esse homem gasta muita energia, ajudando os outros, o que que ele faz na vida? Aí o médico me levou lá, disse, ele é um pastor, é isso, é um problema, é o problema da mulher, é o problema do marido, é do filho, é das drogas, é o dinheiro, ora com um para ficar sã, ora com o outro para melhorar, e aí não tem jeito, vai drenando a vida do homem, aquele homem credo, também acertou no negócio, porque à medida que a gente faz isso, a gente acha que parar com o Senhor, não é o maior investimento, então nós fazemos devocional todo dia, e a minha esposa gosta do devocional da Cori Tembon, aquela mulher do refúgio secreto, aquela holandesa, só que o devocional de Cori Tembon, a gente lê em menos de um minuto, a página, fiz minha devocional, menos de um minuto, e uma oração de trinta segundos, espera aí, oração você já sabe, que não é nem quantidade, nem tempo, é coração, o rei olhou Neemias, e disse, você está triste, eu orei ao Senhor dos céus, então a pandemia, pirou nós todos, menino, e eu fui para o psiquiatra, eu estava um dia, sabe como é que acontece, os irmãos começaram a me ligar, alguns, os irmãos não, uns quatro ou cinco, você tem reserva aí, de dinheiro na oitava, para uma igreja desse tamanho, eu falei, se tiver dois meses é muito, vai quebrar, o tanto de missionário, o tanto de funcionário, pastorada, só o pastor 15, e mais igrejas, e mais isso, e mais aquilo, o povo vai quebrar, e tudo trancado, Belo Horizonte, trancou tudo, sabe um dia, eu estava sentado lá, Claudinha falou, a mãe dela, mora a 25 quilômetros, Belo Horizonte, dona Naná, falou, eu quero ir ver mamãe, imposto, claro, você está bem meu bem, estou ótimo, aí sentei na sala, da minha casa, liguei para um presbítero, ele não conseguiu atender, liguei para alguém, da nossa equipe pastoral, não atendeu, mandei uma mensagem, para um amigo, não atendeu, mandei a mensagem, para outro amigo, ninguém atendeu, aí eu sentei lá, na minha sala, assim, é assim mesmo, a gente trabalha, a vida inteira, ajudando os outros, na hora que mais precisa, ninguém, isso é uma mentira, primeiro, porque quem escolheu, a hora que mais precisa, foi você, e não anunciou, na televisão, ou na maior rede social, é mentira, a hora que eu mais preciso, aí você fala isso, com você mesmo, e depois fala para xingar a gente, aí comecei a pensar assim, olha, eu tenho 66 anos, vou fazer 67, daqui uns anos, eu não sou mais pastor titular, então, meu salário vai diminuir, eu sou pastor da mesma igreja, quarenta e tantos anos, a igreja pode, me acompanhar, nos dias da minha velhice, mas ela não é obrigada, então, comecei a pensar, minha aposentadoria é do INSS, eu não vou ter dinheiro, nem para pagar o condomínio, meu Deus, eu vou ficar velho, e vou passar fome, olha como é que minha cabeça estava, e depois, a poeira do tempo, apaga nossas realizações, então, tem os pastores mais novos, vai chegar a galera nova, e dizer, quem é esse velhote, dá licença, dá licença, eu vou tirar uma foto com ele aqui, quem já viu falar no pastor Antônio Elias? O pastor Antônio Elias, foi a lenda da IPB, pensa no nome de Deus, eu estava pregando aqui, num congresso da CEPAL, e o pastor Antônio Elias pregava, isso aconteceu com ele e comigo, eu era jovem aí, de meus trinta e poucos anos, o pastor Antônio Elias, já com mais de setenta, chegou um seminarista dizendo, naquele tempo não era celular, era máquina, passou, 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 dá licença, dá licença, vovô dá licença, eu vou tirar uma foto aqui, falei, sabe quem é o vovô Zé? A poeira do tempo, apaga nossas realizações, eu estava desse jeito, pensa num cara que estava ruim, só ele, o poder espiritual, é drenado, naturalmente, pelas batalhas da vida, toca meu telefone, aí o desiderio do Rio de Janeiro, ele me chama Jabezão, por causa de uma mensagem, que eu preguei, sobre um valente de Davi, falou, Jabezão, o que está acontecendo aí? Falei, fala mais, ele disse, tem três noites, que eu sonho com vocês, aí eu falei, louvado, seja nosso Senhor Jesus Cristo, sem ofender ninguém, quando Deus quer tratar da gente, até Batista, sum, ele é um psicanalista, um psicólogo excelente, menino, mas ele falou, uma hora e meia, na minha cabeça, e deu bronca, aí falou, você vai no psiquiatra, deixa comigo, Claudinha já tinha falado, e você sabe, a mulher da gente fala, de vez em quando a gente, aí tem que falar alguém, do lado de fora, aí tem uns clientes, diz assim, o pastor não vai no psiquiatra, ah, então não vai no dentista também? menino, eu fui no psiquiatra, o psiquiatra conversou comigo, conversou comigo, ele um cristão, mas não de igreja, eu falei, doutor, qual é o meu diagnóstico? Síndrome do medo, falei, você está amarrado, em nome de Jesus, o poder espiritual, foge naturalmente, com as batalhas da vida, a gente continua, sabendo algumas coisas, mas está operando, fora da força do Senhor, aí ele falou comigo, eu conheço o Senhor, sou muito corajoso, divino psiquiatra, mas eu sou obediente, ele falou, toma esse remédio, não tomo, não dormia, passei a tomar o remédio, melhorei, comecei a melhorar, quando eu contei isso, para a nossa equipe, pastor, o conselho, o conselho não acreditou, mas eu tenho falado, gente, eu não estou bem, mas não abri, escancarado, aí eu fui ler um livro, do John Ortbeck, vem andar sobre as águas, pois não é menino, que lá ele diz, que no estudo de Harvard, descobriu, eu não sei mais, o nome do cromossomo, eu tenho anotado, que no cromossomo tal, no gen tal, tem um gen, que dependendo da circunstância, ele ativa o medo, não, passei a tomar os remédios, aí contei para a nossa igreja, num culto, quando acabou, ainda bem que o senhor está melhorando, e tal, eu nem imaginava, pastor, que o senhor estava passando essa luta, os desgastes da vida, drena, sua energia espiritual, pois não é que chegou um lá, perto de mim, e falou assim, uma decepção, pastor, um homem de fé, igual o senhor, creia, pastor, crente, não tome esses remédios, só que eu sabia, que a substância, ia operar de vesícula, irmão, vale para mim, vale para você, quinta-feira, que você vai operar, você chega lá, na anestesia, e diz, fé, pimenta no olho dos outros, pastor, eu quero parar só aí, eu acho que acaba, é meio dia mesmo, não é meio dia, que acaba? então deixa eu dar mais uma pílula, irmão, se você tiver liberdade, está assim, você dá uma batida, a pandemia bateu, e agora para o povo voltar, menino do céu, aí você vê assim, que fulano falou, que a igreja dele, já voltou, todo mundo, bom, se você tiver liberdade, eu queria orar com você, se você está em casa, cubra sua cabeça, um instantinho, só a rotina, e as batalhas da vida, drenaram sua energia espiritual, só que às vezes, a gente demora a admitir irmãos, demora a admitir, 45 dias depois, 45 dias, eu voltei lá naquele psiquiatra, e falou, pastor, mas o senhor está bom demais, o senhor nem parece, a pessoa que veio aqui, mas eu tinha consultado, um outro psiquiatra, aliás, é uma fera, Ismael Sobrinho, olha ele aí, nas redes sociais, meu amigo do coração, crente, crente, batista, hiper reformado, e vai no monte, toda semana, mistério, fui lá consultar, com Ismael Sobrinho, Ismael Sobrinho, falou, o cara acertou tudo, gerê, o remédio é isso, é isso, é isso, é isso, voltei lá no Ismael, dois meses depois, falou, gerê, você pode dar uma oferta, esses remédios que nós damos, não faz isso com ninguém, você teve um avivamento, Deus te visitou, você pode dar uma oferta de gratidão, empolgado com o Evangelho, empolgado com a vida, empolgado com o povo de Deus, eu não quero te expor, gente boa, mas se você tiver liberdade, já fica em pé, que eu vou orar, se você não tiver, você fica tranquilo, queria orar pela renovação, para que essa energia aqui, tem sido drenada de sua alma, o Senhor te abençoar, o Senhor te desse um espírito novo, cansa, Senhor Jesus, são meus irmãos e minhas irmãs, aqui está o nosso povo online, Senhor, e eu oro, que o Senhor os abençoe também, que o Senhor visite, a irmã Sandra, a irmã Glácia, a Rosemary, a Edneia, Senhor, eu oro por esses aqui, para representar, esses mais de 2.500 aparelhos, eu oro pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, pelos pastores, pelos jovens, pela liderança de mulheres, eu oro pela liderança de crianças, pelos que estão de cabeça branca, Senhor, e que às vezes, fica tão pesada, a vida, Senhor, eu oro pelos nossos filhos, e filhas, Senhor, um renovo, na nossa alma, põe no nosso coração, fala conosco, o Senhor está dentro de nós, Espírito Santo, ensina-nos, o Espírito de Deus, enquanto lemos a palavra, faz ela brilhar, dá-nos a alegria, de ler essa Bíblia, como se estivesse lendo, pela primeira vez, que esse amor, e essa paixão, seja renovado, em nossa alma, em nome de Jesus, Amém. Irmão, senta um pouquinho, se vocês me derem mais dez minutos, eu vou só apontuar, pode ser? Pode? Segundo, o poder espiritual, ele é consumido, irmãos, esgotado, pelo coração amargurado, quando você lê aqui, isso não está claro aqui, assim, igual eu estou lendo, no verso 14, diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, e sejam pacientes com todos, é o verso 5, do 14, no verso 12, 13, nós temos as batalhas, de liderar, de dirigir, isso, Paulo está tratando de Tessalônica, mas isso é a vida, irmão, marido e mulher lideram, dono de empresa lideram, viver em paz, uns com os outros, em todo lugar, a gente precisa de paz, com os funcionários, com a classe de escola bíblica, com os presbíteros, com os diáconos, precisa de paz, entre vocês dois, casal casado, sem paz, não há sexo, então, fica perdendo, a bênção, que não vai ter no segundo andar, lá, só aqui, viaja mais, pelo amor de Deus, manda o menino, para casa da sogra, do tio, do pastor, aí irmãos, o ambiente da igreja, tem todo esse tipo de gente, olha para você ver, os indisciplinados, noutra tradução, diz os insubmissos, tem os desanimados, tem os fracos, e tem os demais, isso pode amargurar o coração, seu e do pastor, comece com os pastores, sabe porquê? Porque as pessoas dizem assim, essa igreja não tem pastor, para cuidar, aqui está mandando, para todo mundo cuidar, um do outro, você percebeu? Você leu direitinho? Vou ler direitinho, para você, direitinho, irmão, entendeu? Pastor, eu fiquei sabendo, que fulano está vendo a igreja, é, porquê você não foi lá atrás? Não, mas eu não sou pastor, eu trabalho em outra coisa, ah é? Você está me pagando, para fazer seu ministério? Então, eu vou pedir a Deus, para tirar os dons espirituais, seu e também, seu novo nascimento, não vai tirar, porque ele nasceu, virou pipoca, nunca mais será milho, Oi gente, gente em submisso, é brutal, fala sério, quem tem filho em submisso, e tranca dentro do quarto, e não sai para conversar? e quando o povo, da sua casa, vai almoçar, e todo mundo está com o celular do lado, a conversar de você, meu amado pastor, coração pode amargurar, porque você, tem os desanimados, na igreja, uma notícia boa, para o pastor, e para os líderes, toda a igreja, tem os desanimados, toda a igreja, não tem igreja, está todo mundo empolgado, a grande questão, é quando bate, a que zumba, no pastor, meu filho hoje, o Círio Pereira, ele é um vereador, em Belo Horizonte, ele tem 30 anos, mas ele já foi, com 14, com 17, 18, solteiro, morando lá em casa, claro, ele falou, paizão, eu me empresto o carro, que eu vou numa festa, aí, da oitava, falei, meu filho, 10 e meia da noite, de volta aqui em casa, porque amanhã tem escola bíblica, às nove, naquele tempo, nesses anos, mudou muita coisa, na igreja, e na vida deles, e nossa, aí ele falou, pai, você não conhece a sua igreja, se eu chegar lá, 10 e meia da noite, eles vão perguntar, se eu sou o garçom, se eu vim trabalhar, as festas começam, são 11 horas, pai, falei, não estou nem aí, a hora que você chegar, você vai para a escola bíblica, amanhã, oito e meia, eu estou te chamando, não sei que hora ele chegou, oito e meia, estou aí, eu sacudindo ele, chovia, uma chuva fina, em Belo Horizonte, um frio de lascar, aí eu sacudi ele, vamos fazer, hora de ir para arrumar, para a escola bíblica, seu tod já está pronto, aí ele sentou, sabe quando senta assim, com a coberta puxada assim, e sem abrir o olho, ele falou comigo assim, paisão, você nunca pensou assim, se eu não fosse pastor dessa igreja, eu não ia lá hoje, de jeito nenhum, menino, pois não é que naquela manhã, eu estava agarrado, com Cláudia, e eu pensei comigo, que se eu não fosse o pastor dessa igreja, aí eu empurrei, e ele vai dormir, rapaz, isso é coisa para falar com o pastor, dia domingo, de manhã, Zé, nós estamos rindo, mas esse povo amargura o nosso coração, porque o pastor pode falar assim, eu invisto em tanta gente, na hora que eles precisavam me ajudar, eles vão para outra igreja, eu invisto em tanta gente, agora que eles podiam me ajudar aqui na, na SAF, as posudas aqui, foi para outra igreja, porque lá as mulheres são mais chicas do que as nossas, quando o seu coração fica amargurado, a chama apaga, precisa soltar a amargura do seu coração hoje, o Espírito de Deus, ao falar isso com a gente, Ele está interessadíssimo em levantar a chama, interessadíssimo, porque Deus nos humilha, um lugar aos pés da cruz, Jesus está atrás de você, Jesus está buscando, e quando Jesus fala isso com a gente, Jesus está dizendo, ei, tem coisa nova e melhor, vem comigo, vamos gente boa, já fiquei amargurado irmãos, com pessoas, com líderes, mas nos anos para cá, eu decidi que eu ia perdoar todo mundo, e todo mundo que eu falei, eu ia atrás deles, sabe de vez em quando, dá a doida no pastor ou não? No seu lá já deu? Já deu no seu velho? Um dia deu a doida lá na oitava mesmo, o povo estava conversando fiado, que eu estava viajando, o povo não, é uns, são uns, uns quatro ou cinco, mas um murmúrio chega lá, não é não? Estão endoidei, preguei o mamãe e falei assim, aquela é a porta da saída, quem estiver conversando fiado aqui, está aberta a porta, tchau! Terminei, dei a bênção, e geralmente eu vou lá para dar um abraço, não fui não, o povo saiu, tal, uns vieram, falaram comigo, eu já estava pensando em ir embora mesmo, o outro falou comigo assim, eu gosto do senhor, porque o senhor é franco, o senhor é tramontina, aí menino, saiu todo mundo, eu vi um presbítero que ficou lá, saiu todo mundo, aí ele chegou e falou assim, meu pastor, amo tanto o senhor, minha família foi restaurada aqui na oitava, mas eu acho que hoje o senhor não teve sabedoria, meu pastor, a gente demora a ganhar tanto uma alma para Jesus, e o senhor pôs hoje todo mundo para fora, falei, tem sabedoria? Sabedoria, ora por mim, chamei os pastores, e falei, quem você lembrou que teve no culto da manhã, naquele tempo nós tínhamos a escola bíblica e um culto, hoje nós temos cinco cultos dia domingo, escola bíblica, escola infantil, pau quebrando, aí menino, nós ligamos, 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 e um dos homens que tinham reclamado muito de mim, eu falei, eu vou atrás de quem reclamou de mim, o homem falou, tem um homem aí, ele reclamou do seu aniversário dele essa semana, o senhor vai lá, falei, vou lá, liguei para a mulher dele, que hora que ele sai? Pastor, ele toma café às seis horas da manhã, eu estou aí seis horas da manhã, eu disse, não pastor, o senhor vem mesmo, vem, não pastor, ele pode chegar mais tarde, o senhor pode chegar às sete, não, eu vou chegar às seis, falou, pastor, vai me dar um tempinho para mim, porque o senhor vem preparar um café ao aniversário dele, chega às sete, aí ela falou, pastor, eu vou ter que falar com ele, porque se o senhor chegar aqui, ele vai brigar comigo, aí ela falou com ele, não estou sabendo de nada, cheguei lá, e eu vou falar, que ele falou mal de mim, você precisa ter juízo, era aniversário dele, e falei, vamos cantar aquela música que você gosta, estamos muito alegres, Jesus, cantamos irmão, cantamos as duas músicas, e fiz uma oração boa, como diria o pastor Antônio Elias, o pastor Antônio Elias me ensinou um dia, meu filho, faz uma oração boa, uma oração boa, é que você abençoa a saúde, você abençoa as finanças, você abençoa a mulher dele, você abençoa a voz dele, você agradece por ele, uma oração boa, passou o Antônio Elias, que me ensinou, aí fiz uma oração boa, ele chorou, menino, tomamos café, depois a mulher dele me ligou, e disse, reverendo, um milagre aconteceu aqui em casa, meu marido estava amargurado com Deus, amargurado com o Senhor, quando o Senhor saiu daqui, ele falou comigo, eu não falei com você, que isso aqui é pastor, é pastor, e a mulher dele disse, pastor, há quatro meses, que meu marido não dá dízimo, ele falou comigo, dia domingo, nós vamos levar, os quatro meses, ainda vamos dar uma oferta, de gratidão, menino, aí dia domingo, a oitava estava lotada, naquela hora, eu falei com os diálogos, tranca as portas, atenção todo mundo, quem eu falei para ir embora, nada disso, e se você souber, que alguém vai embora, fala comigo, meu coração estava amargurado, e o pecador sou eu, isso aqui é família, a gente não briga na família, e vai embora, marido briga, volta para casa, mulher briga, volta para casa, filho briga, volta para casa, e resolvemos B.O. dar uma atenção, ninguém vai embora, e se eu, suspeitar, que você foi embora, você me aguarde, trate o seu coração amargurado, para que Deus renove, sua vida, ah, chegou, você já sabe o resto, mais uma, amém, agora eu vou mandar meu pix, quem deu a maior risada, a oferta dobrada, não apagueis o Espírito, terceiro irmão, o poder espiritual, é diminuído em sua vida, pela desobediência, presta atenção, com calma, todo dia nós desobedecemos demais, o Senhor, o Senhor diz que nossa vida, devia espelhar amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, então quando o pastor, o crente, porque você sabe, que o avivamento, é na igreja, o avivamento, é em você primeiro, quando nós estamos passando, por uma tribulação, às vezes nós falamos, contra o Senhor Jesus, quando dizemos assim, Deus está me punindo, por algum pecado, quem alguma vez, já ouviu isso, no meio da igreja, levanta a mão, isso é uma doutrina, herege, porque a punição, já foi dada, sobre o Senhor Jesus, toda a ira de Deus, caiu sobre o Senhor Jesus, o justo, pelos injustos, para conduzirmos, a Deus, não há mais juízo, sobre a igreja, sobre a nova criatura, porquê que eu sofro, porquê que eu passo, os B.O.s da vida, problema na igreja, problema na família, problema na saúde, primeiro, porque somos humanos, vivemos num ambiente, pecaminoso, temos uma natureza, pecaminosa, e lidamos, com pessoas imperfeitas, não existe, a alma gêmea, pastor, será que eu vou dar certo, no casamento? Eu sei, que tem tudo para dar errado, a noiva me perguntou, o senhor acha, que nós vamos dar certo, no casamento, e eu, vai dar, tem tudo para dar errado, pastor, mas nós nos amamos, não, mas não, e você que está na internet, não escandalize, tá? e nem você aqui, menina, o dia que ele peidar lá, balançar as cobertas, assim para o seu lado, pelo amor de Deus, ah, isso não acontece, lá em casa, não, vocês tem que ir urgente, no gasto, urgente, no gasto, tem que ter, tem que funcionar, Zé, tem lugar para isso, mas de vez em quando, escapola, paciência, desobedecemos o senhor, quando respondemos, com dureza, então, o senhor, não manda juízo, para nós, toda situação, de problema, toda situação, que nós não temos resposta, o senhor, está nos treinando, e alguns de nós, vão lutar com a enfermidade, a vida inteira, porquê? Não sei, não terá explicação, porquê que a Ana Maria, morreu com 44 anos, porquê que nós temos, filhos especiais, porquê que tive câncer, dois covid, de escambal, começa a obedecer, nas coisas, que você sabe, há muita coisa, difícil na Bíblia, para obedecer, é? O Espírito de Deus, não está aí não? Você não vai dar conta, eu não dou conta, de obedecer, mas não dá mesmo, por isso que Deus, pôs o Espírito Santo, Ele é que dá conta, de obedecer, e a vida cristã, não é cantar, bonita aqui na igreja, embora seja muito bom, a vida cristã, é no B.O. da vida, então começa, com a coisa que você sabe, tudo dá graças, começa a treinar, eu falei ontem, começa a treinar, antes de dormir, a última coisa, dá graças, às vezes, isso acontece comigo, eu falei, Claudinho, a última coisa, dá graça, então, a última coisa, nós fazemos, cinco bênçãos de hoje, pois é, meu bem, eu devia ter feito, não, isso não é bênção, devia ter feito, não, é o que fez, é o que realizou, e o que Deus deu, irmão, eu li nesse livro, bênção dobrada, agora, está acontecendo, 36 sextilhões, de reações químicas, dentro de você, você sabe o que é, sextilhão, é um 36, com 21, zero, Deus está transformando, o alimento, em hormônio, Deus está transformando, o alimento, em glicose, para que você tenha energia, Deus está, gerando células novas, porque algumas, já estão morrendo, e tem que nascer nova, agora, isso não é um milagre, não, pelo amor de Deus, você não dá conta, você não sustenta, você sabe, que daqui para baixo, não interessa, se é com açúcar, ou sem açúcar, é só a língua, que interessa, norte, café ruim, língua, daqui para baixo, não interessa, se vem com açúcar, se vem sem açúcar, é com gás, ou sem gás, carne de porca, diz, carne daquilo, daqui para baixo, é química, por isso, é que eu falei com o doutor, doutor, esse negócio que o senhor está me dando aí, doutor, serotomina, eu devia entrar na academia, aí Ismael falou, Gerê, tratamento de choque, você entrar na academia, vai piorar, toma logo esse trem, precisa dormir hoje, tomei, dormi, ah, menino, comece a obedecer o senhor, no simples, você está precisando de reconciliar, reconcilia, pastorzão, quem é que você disse, que não ia visitar, falou no seu coração, visite, irmão, eu sou um pastor, que não gosta de fazer mais certas coisas, eu já tenho 40 anos, só na oitava, nós temos uma equipe, boa, boa, esses dias, eu fiquei empolgado, porque lá, a gente não avisa, quem vai pregar, então, tem os caçula, os de 27 anos, tem os de 30, tem os de 40, e tem os de 50, e eu sou o garotão, então, não põe quem vai pregar, aí esses dias, um grupo de membros da igreja, inclusive a liderança, disse, pastorzão, o que o senhor está fazendo com a nossa equipe pastoral, antes a gente ficava doido, para saber quem ia pregar, pastor, mas aqui está uma bênção demais, todo mundo que está pregando, está brutal, fiquei empolgado, irmão, fiquei empolgado, significa que Deus está trabalhando, aí falou, o senhor mandou isso fazer o quê? um curso de oratória, falei, não, eles estão orando, porque quando a gente ora, é que o Espírito move, tem lugar para todo mundo, meu pastor, e tentar, o mestre Hernandes, você está encrencado, o mestre Hernandes é o ninja, é o próprio Aroxítono, é o além do além, cabe no mestre Hernandes, olha, o mestre Hernandes, desculpe, descendo as montanhas cinzentas da Galiléia, caminhava em trépido o Rabino, em direção a Jerusalém, só acaba no mestre Hernandes, menino, com aquela graça, com aquela sustância, aí o cara chega lá, vou te contar aqui, só para você rir e ir embora, nós íamos em um congresso da CEPAL mesmo, e um homem artista, ele fez um sermão sobre Pilatos, monólogo, pôs uma bacia d'água e começou a lavar a mão, eu sou Pilatos, fui nomeado, por fulano de tal, o homem seria a história toda na cabeça, mas tem um sangue na minha mão, que não sai, nós choramos tudo naquele congresso, o homem vestiu uma roupa, como um daqueles romanos, e o homem lavava a mão, e a gente via que parece que o sangue não saía, levei um seminarista, levei uns pastores, nós choramos todo mundo, passados os tempos, um presbítero veio da congregação e disse, pastor o senhor tem que vigiar aquele seminarista, ele não está bom da cabeça, o pastor, o homem mandou pôr uma bacia d'água, lá no púlpito dia domingo, e ele começou a falar que ele é Pilatos, vire quem você é, e deixe Deus te usar como você é, até hoje eu ri desse caso, que é o presbítero que falou, o senhor tem que ajustar o rapaz, o pastor o senhor manda ele para o médico, como é que o rapaz passa o tempo inteiro, num culto lavando a mão, e falando que ele é Pilatos, nós não entendemos nada, 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 você riu de você mesmo, você riu de você mesmo, ainda bem, quando você rir de você mesmo, está mais fácil de encarar a mudança, vamos ficar em pé e vamos orar, e aí você online que aguentou firme e ó, está de parabéns, duas mil e quinhentas, dois mil e quinhentos aparelhos, vamos orar, você podia pôr as mãozinhas assim, se tiver liberdade, se tiver não faz não, as duas mãos no seu coração, se tiver, se não tiver não faz nada, pode te chatear, está bom? Nada, aqui não é para chatear ninguém, aí fala com o senhor, sobre esse coração seu aí, o que é que o senhor falou contigo? Responde aí, porque quando o senhor falou, o senhor falou, eu te amo, eu estou aqui para, renovar seu fervor, eu não estou aqui para te humilhar, porque você é minha ovelha, é só minha ovelha que ouve a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço, então se você ouviu a voz do Salvador, agradeça, só ovelha ouve a voz do Salvador, quem não é ovelha, não escuta, escuta a voz do pregador, mas não escuta o Salvador, obrigado senhor, por toda, generosidade conosco, obrigado, porque o senhor continua, atrás da gente, dizendo, o caminho é esse, anda nele, obrigado senhor, porque nós não conseguimos, chegar às águas tranquilas, por isso nós clamamos, leva-nos, às águas de descanso, senhor, e tua palavra ainda diz um detalhe, leva-me mansamente, ó senhor, senhor, eu oro por mim, por meus irmãos pastores, pelos que estão na liderança, em algum momento, na igreja, na empresa, no mercado, senhor, ajuda-nos, a levar mansamente, as pessoas, mesmo que de vez em quando, tenha que tocar com o cajado ou a vara, ó senhor, obrigado, obrigado, só o senhor, para nos dar águas de descanso, ensina-nos como pastores, irmãos, uns dos outros, ao sermos úteis, para ser água de descanso, para os nossos irmãos também, que os irmãos, aos nos encontrarem, ao encontrarmos, eles experimentem, que veio da porta do senhor, uma água de descanso, senhor, guia-nos, nas veredas da justiça, na santidade, sem amargura, senhor, agora, refrigera a alma do teu cérebro, veio tão cansadinho, cansadinha, por fora, tão alegre, tão disposto, mas por dentro, tão cansadinho, renova ele, senhor, senhor, põe no coração dele, ainda que seja uma pequena, uma pequena decisão, para que, voltando para casa, para a sua igreja, um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, chega lá no povo, obrigado senhor, porque, os vales sombrios, o senhor é o nosso pastor, nós não estamos sozinhos, tu estás comigo, mesmo que eu não sinta, tu estás perto, mesmo que eu não veja, Tua mão, está sobre nós, podemos até ouvir, o barulho do leão, o uivo do lobo, mas tu, estás perto, obrigado, porque todo dia, tem banquete para nós, todo dia, porque a lei do senhor, é perfeita, e restaura, obrigado, porque os irmãos, nos restaram, porque os amigos, nos restaram, até os não crentes, nos restaram, porque o senhor, é quem é dono, de todas as coisas, obrigado, porque ao nosso redor, e atrás de nós, vai a bondade, a Tua misericórdia, a nossa direita, a nossa frente, a Tua fidelidade, e dentro de nós, o Espírito Santo, que honra, Senhor, que honra, aviva a Tua obra, aviva a Tua obra, na minha vida, Senhor, Senhor, todo dia, meu coração, cria ídolos, tem misericórdia de mim, todo dia, meu coração, quer me desviar de Ti, ensina-me, Senhor, dá-me ouvidos, para ouvir, coração, para Te obedecer, abençoa, Teu povo, querido, obrigado, pelos amados, da internet, que sejam, benditos, do Senhor, benditos, do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, terminou, né, bom almoço, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, Deus te guarda, Deus te abençoe, amém, te abençoe, amém, amém. Até a próxima,